É, vou dar mais uma treinada aqui pra ver se eu tô bom mesmo pra falar discurso. Queridos eleitores e eleitoras, aqui quem vos fala é eu e menino, candidato. Candidato a deputado estadual pelo estado de Goiás. Com seu voto, se eleito for, lutarei pela educação de qualidade, saúde, ação social, geração de renda. E também a nossa cultura e o agronegócio. Muito bem. Obrigado. Meu número é fácil de lembrar. Meu número é fácil de decolar. Meu número, meu Deus do céu. Meu número, qualquer criança sabe. Um, dois, três, três, três. Um, dois, três, três, três. Isso! Um, dois, três, três, três. Um, dois, três, três. Um, dois, três, três. Um, dois, três, três. Já me ganhou. Muito bem, meu candidato. Meus parabéns. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Você gostou? Amei. E eu tenho a solução perfeita pro senhor ganhar essa eleição. O que é isso? Comprar essa bicicleta minha, barra circular, barra forte, e o senhor fazer a sua candidatura pra deputado. Pois é, moço. Mas eu não sei andar de bicicleta, senhor João Joaquim. Mas não tem muito segredo, não. É. Vou explicar como é que faz. Você chegou na descida bem daquela de cabeça pra baixo mesmo, o senhor monta nela e desce. Hora que chegar lá embaixo, o senhor vai ser o melhor bicicleteiro da região do Moelos Coelho. Mas não deu mais fácil do que eu pensava. Súcia, mas o que é que você quer nela? Quer dizer, não me deu condição que ela? Vou fazer o negócio, senhor. Eu nem podia estar fazendo. O negócio de pai pra... É, é. O que é que o cavalo que entrou lá? O cavalo do senhor que entrou lá na minha fazenda? Eu sei, Rússio. Isso. Vamos trocar o cavalo na bicicleta. O que você acha? Ué, é bom demais. Então vamos fazer o negócio. Fechou o negócio? O cavalo é o que fero. E hoje mesmo eu vou sair pra fazer minha capa. E aí, eu do Moelos Coelho. Tu diga, eu vou ser eleito. Amém. Já ganhou, hein? Um, dois, três, três, três. Um, dois, três, três. Um, dois. Um, dois, três, três. Um, dois, três, três. Um, dois, 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 três. Essa bicha me derrubou, mas meu amigo e meus eleitores vão me levantar, votando para deputado estadual e menino com o número 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Música